e aqui na página 129 não cuidados com o veículo você tem aqui a substituição de lâmpadas a substituição das lâmpadas deverá ser preferencialmente realizada em uma concessionária ou oficina autorizada Chevrolet mas você pode ir em uma oficina de sua confiança também, nada impede quando for trocar a lâmpada, desligue o respectivo interruptor ok? então se você vai trocar a lâmpada do farol baixo você não deve estar com o interruptor do farol baixo ativado e assim sucessivamente com as outras lâmpadas evite tocar o vidro da lâmpada com as mãos para limpar uma lâmpada manchada, use álcool e um pano limpo sem fiapos tranquilo? a lâmpada trocada deve ter as mesmas características e capacidade da defeituosa então vamos lá, a luz de cortesia vou ver se eu coloco aqui para vocês o que é a luz de cortesia a luz de cortesia ela tem uma potência de 10 watts quando você for pedir para comprar quando você for comprar você vai pedir uma luz de cortesia para o onyx ou para o prisma, para o espinho ou outro que tem as mesmas lâmpadas de 10 watts de potência a luz do farol alto esquerda e direita é de 60 watts o farol baixo esquerdo e dianteiro é de 55 watts a luz dos sinalizadores de direção dianteiro que é a seta para a esquerda ou para a direita é de 21 watts a luz dos sinalizadores de direção traseiro piscas esquerdos e direitos 21 watts a terceira luz de freio que é o brake light quando você pisa no freio essa luzinha acende para quem está atrás do seu veículo saber que você está pisando no freio é uma luzinha de LED ok? você vai substituir por uma luzinha de LED as luzes de presença dianteiros é de 5 watts luz de freio lanterna traseira são de 21 watts os faróis de neblina se estiver equipado no seu carro é de 27 watts a luz de ré é de 21 watts e a luzinha da placa que eu fiz até um vídeo para vocês vou colocar aqui vou colocar aqui em cardzinho essa luzinha da placa ela é de 5 watts é o código 24 vamos ver essa nota após dirigir em chuva intensa ou depois de uma lavagem algumas lentes de luzes exteriores podem parecer congeladas essa condição é causada pela diferença de temperatura entre a parte interna e externa da luz isso assimila a condensação dos vidros dentro do veículo durante a chuva e não indica um problema com o veículo se vazar água para dentro do circuito da lâmpada leve o veículo para a inspeção da concessionária ou oficina autorizada Chevrolet ou de sua confiança ok? então espero que tenha gostado desse vídeo vou ver se eu deixo aqui a página completa aqui para vocês pausarem o vídeo e fazerem a leitura assim que quiserem não esqueçam de curtir e comentar esse e os nossos demais vídeos e se não for nosso inscrito inscreva-se no nosso canal um grande abraço e até os próximos vídeos e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma